O BNDES, Banco Estatal de Desenvolvimento, vai voltar a financiar obras fora do Brasil? Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sim, e isso já desencadeou críticas, debates e também informações falsas nas redes sociais. Mas como funcionam esses empréstimos? E para que tipo de projetos eles seriam usados? Eu sou Júlia Brown, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo explico como esse programa de financiamento para projetos no exterior funciona e quais são os ganhos, problemas, desvantagens e riscos para o Brasil. Para começar, vamos entender o programa. Lançado em 1998 no governo FHC, o chamado Projeto de Financiamento à Exportação de Bens e Serviços de Engenharia do BNDES é um subsídio para empresas brasileiras venderem bens ou executarem serviços no exterior. Olha só como funciona usando o exemplo de uma obra de infraestrutura. O BNDES empresta o dinheiro, em reais, a uma empresa brasileira para que ela participe de uma obra no exterior. Ou seja, diferente do que dizem algumas postagens nas redes sociais, quem recebe o dinheiro é a empresa brasileira e não o governo estrangeiro. Mas depois, quem paga o empréstimo são os países ou companhias de fora que contratam o serviço da empresa brasileira. A dívida é paga com uma taxa de juros anual, definida num acordo entre o governo brasileiro e o país onde o serviço vai acontecer. O governo do Brasil também define quais os países onde isso pode acontecer e as principais condições contratuais do financiamento. O programa está paralisado há alguns anos, depois de casos de corrupção virem à tona. Eu falo dele já já. Mas durante visita à Argentina, Lula falou em retomar o programa e financiar a expansão do gasoduto Néstor Kirchner na Argentina. A obra foi criada para transportar gás natural produzido no campo de Vaca Muerta, na província de Neuquén, até os principais mercados consumidores do país vizinho. Mas está paralisada devido à falta de fundos e controvérsias ambientais. E se há interesse dos empresários, se há interesse do governo, e nós temos um banco de desenvolvimento para isso, eu quero dizer que nós vamos criar as condições para fazer o financiamento que a gente puder fazer para ajudar no gasoduto argentino. Se o projeto tiver continuidade, há planos para que, numa fase futura, o gasoduto se conecte com o Rio Grande do Sul. O que nos leva ao segundo ponto do vídeo. O que o Brasil e a população ganham financiando essas obras no exterior? Segundo o próprio BNDES, esse financiamento tem como objetivo aumentar a competitividade das empresas brasileiras, gerar emprego e renda no país e trazer divisas. As maiores polêmicas nesses empréstimos envolveram obras de infraestrutura. Mas o programa vai além disso. Exemplo disso é que um caso de sucesso do BNDES é o da Embraer, que conseguiu cavar seu espaço no competitivo mercado de aviação internacional com a ajuda do banco. A ideia defendida pelos apoiadores é que, por meio dos empréstimos, as companhias locais possam expandir seu mercado, exportar tecnologias e se desenvolver. Seria como dar um empurrãozinho, especialmente para as empresas mais novas e que atuam em mercados mais competitivos. Ao mesmo tempo, defende-se que os novos empreendimentos no exterior possam beneficiar de alguma forma o Brasil. No caso específico do gasoduto argentino, a expectativa é que, no futuro, ele possa representar uma nova fonte de gás para o Brasil. Mas um problema é que o gasoduto seria perfurado usando uma técnica conhecida como fracking, muito criticada e até proibida em alguns países por contaminar a água, a terra e o ar. Bom, de volta ao BNDES, ao todo, foram desembolsados cerca de US$ 10,5 bilhões para empreendimentos de financiamento em 15 países no período em que o programa funcionou, entre 1998 e 2017. Economistas apontam que existem desvantagens e riscos nesse programa. Vamos a eles. Em primeiro lugar, existe sempre a possibilidade dos países envolvidos acumularem dívidas ou darem calotes. Para essas situações, existe o Fundo de Garantia à Exportação, ou FGE, que serve como um seguro para as empresas brasileiras envolvidas no programa. Caso haja uma dívida em aberto, o fundo paga pelas parcelas e busca recuperar o valor em atraso. Ou seja, empresas brasileiras não ficam no prejuízo. Mas o grande problema é que o fundo é custeado pelo próprio Tesouro Brasileiro, ou seja, por dinheiro do contribuinte. Alguns casos de calote ficaram bem famosos e ainda são lembrados por críticos do programa. É o caso de acordos fechados com Venezuela, Moçambique e Cuba, que tiveram obras com bens e serviços brasileiros financiados pelo BNDES. Ao todo, os três países ainda acumulam um bilhão de dólares em pagamentos atrasados. Outros 573 milhões de dólares estão por vencer. Eu conversei com o economista Sérgio Lazzarini. Para ele, o erro que levou a esses calotes esteve na avaliação de risco dos empreendimentos nesses países. Ele acha que o Brasil deveria ter cobrado taxas de juros mais altas desses países justamente para compensar o risco de calote. Ele afirma que a situação econômica delicada da Argentina também traz riscos parecidos no caso do gasoduto de vaca-moerta. O próprio BNDES reconhece que pode precisar adotar novas formas de se proteger de calotes. Mesmo assim, economistas como Nelson Marconi acham que isso não seria suficiente para trazer benefícios ao Brasil no caso do gasoduto argentino. Ele me explicou que ainda não existe uma infraestrutura pronta no país para que o gasoduto se conecte com o Rio Grande do Sul. E não se sabe a que custo a Argentina venderia esse gás para o Brasil. Mas um terceiro ponto crucial por trás das críticas ao programa é a falta de transparência e os casos de corrupção. As suspeitas sobre obras no exterior que usaram serviços de empresas financiadas pelo BNDES surgiram com as investigações da Lava Jato. Os principais alvos da operação foram algumas das maiores empreiteiras do Brasil, como a Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. No caso da Odebrecht, por exemplo, executivos admitiram ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que pagaram 439 milhões de dólares em propina para obter obras em países como Angola, Argentina, Venezuela e Moçambique. Em 2017, a Procuradoria-Geral da República Brasileira denunciou petistas como o próprio Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff por um suposto esquema conhecido como Quadrilhão do PT, que incluiria ajudar a Odebrecht a obter financiamento do BNDES em troca de propina. Mas em dezembro de 2019, a Justiça Federal do Distrito Federal absolveu Lula e os demais petistas, dizendo não haver nenhum indício de uma quadrilha. O BNDES também recebe muitas críticas em relação à falta de transparência com que os empréstimos são concedidos. Em 2012, contratos de financiamento à exportação de bens e serviços de engenharia para Cuba e Angola foram classificados como secretos. O argumento era de que os documentos continham informações estratégicas. Mas em 2015, a classificação foi cancelada. E hoje, os extratos dos contratos com as condições financeiras estão no site do BNDES. Essa discussão foi bastante explorada durante a campanha eleitoral de 2018, quando Jair Bolsonaro e aliados diziam haver uma suposta caixa preta do BNDES. Durante o governo Bolsonaro, foi feita uma investigação atrás de supostas irregularidades nos empréstimos do banco a países, abre aspas, comunistas, nas palavras de Bolsonaro. Em 2020, após um ano e dez meses de investigação e 48 milhões de reais gastos com a auditoria, um relatório não apontou nenhuma evidência direta de corrupção. Mas e aí? Depois de ouvir todos os pontos desse vídeo, você acha que há mais vantagens ou desvantagens nesse programa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Muito obrigada e até a próxima.